Olá, meu nome é Joana Marcília e eu estou participando do segundo concurso de cantores evangélicos do mito pentecostal. Saíram no barco, pro meio do mar, as ondas tranquilas, o vento a soprar, na proa do barco, bem acomodado, o mestre dormia. Aí, de repente, o céu escurece, o vento sopra forte, as ondas se empurecem, o barco afundando, os discípulos remando e Jesus dormindo. Foram acordar o mestre, gritando atemorizados, Mestre, acorda, nos socorre, nós vamos morrer afogados. No mesmo lugar onde ele estava, ele se levanta e ele olha pro mar e diz assim, Acalma-te, mara, quieta-te, vento, é teu Deus quem manda. Pode estar difícil, tempestade te cobrindo, o barco está balançando, as ondas te sucumbindo. Se Jesus está no barco, você não morre afogado, mesmo se ele estiver dormindo. Ele coloca tempestade, é ele quem agita o vento, ele anda sobre o mar, ele é o senhor do tempo. O barco está balançando, mais uma coisa eu te garanto, você não morre antes do tempo. Tem vitória do outro lado, tem banquete preparado, é pra você que estou falando, você que tem indagado. Senhor, como é que é isso? Eu vou morrer esquecido, nesse mar afogado. Você não morre agora, nessa calamidade, Jesus está no barco, comandando a tempestade. A prova é difícil, mas a bênção que está vindo, saberá toda a cidade. Pode estar difícil, tempestade te cobrindo, o barco está balançando, as ondas te sucumbindo. Se Jesus está no barco, você não morre afogado, mesmo se ele estiver dormindo. Ele coloca tempestade, é ele quem agita o vento, ele anda sobre o mar, ele é o senhor do tempo. O barco está balançando, mais uma coisa eu te garanto, você não morre antes do tempo. Tem vitória do outro lado, tem banquete preparado, é pra você que estou falando, você que tem indagado. Senhor, como é que é isso? Eu vou morrer esquecido, nesse mar afogado. E o Senhor diz pra ti, você não morre agora, nessa calamidade, Jesus está no barco, comandando a tempestade. A prova é difícil, mas a bênção que está vindo, saberá toda a cidade. E vai ser grande, e vai ser grande, e vai ser grande a tua vitória. Amém.